Olá, malta! Hoje não vos trago um ensaio, como é normalmente habitual, mas trago-vos um produto ligeiramente diferente, mas relacionado com carros. Que é o quê? É um ODB2 Bluetooth. Para quê que serve? Serve para ligar ao nosso carro e emparelhar com o nosso telefone, e através de diversas árvores, que eu já vou mostrar uma ou duas só de exemplo, serve para recolher os dados da centralina do carro, de eletrónica, e com isso podemos fazer um sem fim de coisas. Então, antes de mais, quanto é que pode custar este aparelho? Por exemplo, no eBay, isto é coisinha para custar entre 5 a 10 libras, mais ou menos. Portanto, como veem, é super barato de mandar vir isto de qualquer sítio. Depois, como é que isto pode ser usado? Pode ser usado, por exemplo, com apps para recolher os dados do motor, pode ser usado em track days para recolher os dados sincronizados com a posição de GPS e termos um gráfico associado ao vídeo para mostrarmos uma volta a um circuito, por exemplo. Pode ser também sincronizado para fazer arranques e ter as prestações do 0 ao 100 com a data do motor em tempo real. Portanto, pode ser usado para um sem fim de objetivos. Eu vou dar só aqui dois exemplos de apps que podem ser usadas com este aparelho em contextos diferentes e depois vamos experimentá-los ao carro. Está bem? Então, pronto. Então, a primeira app que eu vos quero mostrar é, por exemplo, aqui o Torque versão Lite. Então, o Torque serve para obter, literalmente, os dados da CPU do carro e, basicamente, são um conjunto de dials ou gráficos que podemos ter associados aqui ao telefone. Já vou explicar mais em detalhe. Mas, basicamente, esta aplicação serve meramente para recolher aqui os dados e criar logs de médias, de velocidades, de versões do combustível, essas coisas todas. Portanto, esta é a primeira, que chama-se Torque Lite. A segunda, que eu tenho aqui a algures, chama-se Track Addict. E o Track Addict, basicamente, serve para track days, arranques, segmentos e, basicamente, funciona com o GPS aqui do telemóvel e, basicamente, pode ser usado para circuitos, para segmentos ou para tracks. Essencialmente, ele emparelha com o GPS e com o DVD e, juntamente com isso, temos, também, aqui, as várias opções de que tipo de dados é que queremos recolher. Se queremos estar integrados com o celular móvel, se queremos fazer um streaming inclusivo para a internet, se queremos ter, também, vídeo em gravação ou aqui do telefone ou de um dispositivo externo para sincronizar os dados e, depois, mostrar aqui em tempo real. E, no fundo, depois, é só clicar aqui em Record e, assim que ele detecta movimento, começa a gravar a nossa prestação. No caso de circuitos, até podemos importar os circuitos para aqui e, com isso, ter, também, já as linhas de meta marcadas, que, assim, cada volta que vamos dando, aqui a aplicação vai logo marcando as voltas e para a gente, também, ter um Track volta por volta. Agora que já expliquei isto, vamos ao carro experimentar a ver como é que isto se faz. Então, vá, vamos embora. Então, dentro do carro, o que acontece? Temos que encontrar a slot onde vai entrar aqui o ADB2. Em alguns carros é aqui por baixo desta zona central, outros é aqui por baixo do volante. Este, em particular, é retirando aqui a tampinha dos fusíveis e está ali a slot. O que anda a slot? O que temos a fazer? É emparelhar com o telefone, através do Bluetooth. Eu já emparelhei e, assim que ligamos o carro, ele vai começar a fornecer os dados para o telefone. Então, por exemplo, vou começar aqui com o Torque. O Torque é a versão Lite, a versão gratuita, que eu depois vou também pôr nos links, nos comentários do vídeo. Já está emparelhado. Só falta conectar os GPS do telemóvel, mas não apetece, portanto, porque não vamos ter aproveito disso. E já está ligado o carro. As rotações, nesta altura, estão a zero. Mas, se eu der aqui à chave, veem que ele começa a obter as leituras do motor. Portanto, se eu der aqui uma aceleração. Estão a ver? Depois, por exemplo, posso adicionar gadgets, conforme eu quiser. Por exemplo, posso vir aqui, adicionar um dial e tenho coisas como a carga do motor, os bancos de combustível. Tenho distâncias de viagens, exatidão do GPS, tenho voltímetros, tenho posições de acelerador, por exemplo. Tenho aqui. Sei lá, tenho aqui aceleração, tenho rotação. Portanto, temos vários ecrãs que podemos personalizar com as coisas que quisermos. No caso, a outra aplicação, que é o Track Addict, que é usada para circuitos, ou para gravar segmentos, ou drag races, basicamente usa também a integração com o OBD, em que podemos também configurar que tipo de dados é que queremos ver, se até podemos gravar com a própria câmera do telemóvel o que estamos a fazer, ou então emparelhar depois com uma outra aplicação os dados gravados com a GoPro, por exemplo. E é muito simples, porque a partir do momento que ele tem o GPS e o OBD emparelhados aqui com a aplicação, é só clicar aqui em Record, e basicamente ele vai registrar todos os dados, quer do GPS a nível de movimento, quer também a nível das rotações do motor, velocidades, mudanças, temperatura, essas coisas todas. E depois em casa, descarregando com uma aplicação própria, conseguem recolher estes dois dados, quer da deslocação do GPS, quer depois também dos dados recolhidos através do OBD, e sincronizar tudo e mostrar aqueles mapas interessantes que a gente costuma ver. E basicamente foi isto. Pronto, já sabem usar as duas aplicações. Eu vou à minha vidinha, porque também tenho coisas para fazer. Espero que tenham gostado, subscrevam o nosso canal do YouTube, todas as semanas tentamos lançar o ensaio ou review. E façam também like na nossa página de Facebook, está bom? Eu vou-te pedir com uma primeira. Até para a semana.